O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou nesta terça-feira a nota à imprensa, se posicionando sobre a eleição presidencial na Venezuela, ocorrida no último domingo. De acordo com Pacheco, abre aspas, Numa democracia, a lisura e a transparência do processo eleitoral, que assegure a prevalência da vontade do povo, são base essencial e insuperável. O governo da Venezuela se afasta disso ao não demonstrar esses valores com clareza. A luta pela democracia não nos permite ser seletivos e casuístas. Toda violação a ela deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for, fecha aspas. Em uma eleição marcada por polêmica, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela proclamou no último domingo a reeleição do presidente Nicolás Maduro por mais seis anos. De acordo com o órgão, Maduro recebeu 51,2% dos votos contra 44% de Edmundo Gonzalez. O segundo colocado, um resultado contestado pela oposição venezuelana, países e organismos internacionais. O líder da oposição no Senado, Marcos Rogério, afirmou que o governo brasileiro se omitiu. Segundo ele, o partido do presidente Lula veio a público manifestar apoio a esse episódio que ele considera um atentado contra a democracia e que vai na contramão da vontade popular. Um dia após a eleição, a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores divulgou nota, saudando o povo venezuelano pelo processo eleitoral e classificando a jornada como pacífica, democrática e soberana. Senadores por Roraima, estado onde o Brasil faz fronteira com a Venezuela, também se manifestaram nas redes sociais. Chico Rodrigues afirmou que não houve transparência para legitimar o processo e que, por isso, as eleições estão sob suspeição. Messias de Jesus chamou o governo de Maduro de ditadura de esquerda e disse que o governo brasileiro não pode ser cúmplice do que ele classificou como crime contra a democracia.